Fala meus amigos, agora sim, voltei com o microfone externo, o tempo tá seco, tá bom agora, então dá pra gravar agora com o microfone externo, beleza? Rapaz, um lago aqui muito bonito, do rio aqui, depois de Sapucaia, show de bola, show, show, show mesmo, muito bonito mesmo, achei uma área de parada ali, parei, tirei umas fotos da hora, viu? Você tá doido? É muito bonito, viu? Paisagem, show, show mesmo, viu? Então eu não tô com muita pressa mesmo, né? Eu tô passeando, se eu chegar em Aparecida do Norte amanhã, tá bom? Então, eu quero conhecer os lugares, ontem eu rodei demais, tentei tirar 900km, em um dia, e infelizmente não deu, né? Então, tive que fazer... Eu só fiz 800... 820, não, só 800 mesmo, é, ontem eu fiz 800km no dia, isso porque choveu, né? Choveu, como vocês viram nos vídeos aí, foi água, viu? Aí a velocidade era 20km, eu andei mais ou menos uns 10km, rapaz, atrás de uma carreta a 30km por hora na BR, 30km por hora, entendeu? E era água, era chuva, era chuva E aí formou uma fila de mais ou menos uns 35 carros de passeio, cara, atrás E todo mundo devagarinho, até quando chegou no trecho que a chuva aliviou Aí ficou só uma chuvinha fininha E aí apareceu a... Uma faixa adicional, né? Da pista Aí foi que o carreteiro liberou a passagem pra todo mundo, cara Mas, tu é doido, foi muito tenso, muito tenso mesmo Aí ontem eu tirei pouquíssimas fotos Pouquíssimas mesmo Aí hoje não é impossível, cara Eu só rodar, rodar e não tirar fotos? Tá doido, homem? Tem que ir parar e conhecer os lugares, né? É curva, viu, filho? Tem muita curva aqui na BR Mas é show de bola Cada curva é uma emoção diferente, homem Cê tá doido? Vamos que vamos Ó o solzinho esquentando aí, ó O sol querendo aparecer timidamente Com a fé em Deus Nós não é de pegar chuva Mas daqui até a Aparecida Com a fé em Deus Show de bola no lugar, viu, velho? Rio Calcado Rapaz, eu já encontrei muitos motociclistas Viajando, viu, muitos Encontrei motociclistas de CG 160 Aí, velho, eu lembrei de mim Na hora da minha, né? Digo, rapaz, ó pra ir Volta redonda Pra cá Aí tem que diminuir Ler as placas e pé na tábua Ou melhor, meter marcha Porque O GPS Eu tentei Locar ele ali Mas ele não foi, não Sinal tava muito fraco Volta redonda 124 km Ainda tá longe, hein? Aí, meus amigos Já fiz um retorno ali Estrada Real Rio de Janeiro No estado do Rio Fiz um retorno ali Vai dar hora, hein? Sempre seguindo as placas É Com o GPS Não logou E agora estamos em Três rios No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro E agora estamos em Procurando em A CIDADE NO BRASIL 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 BONITO NÉ FALA MEUS AMIGOS DO wiedube Beleza Mais um pedágio para a conta O segundo pedágio do dia TRES RÍAISแล cinquenta centavos três reais é Mais um pedágio para a conta Tem dinheiro aí? Não, não é É Deu pra contar aí, gatona? Bota 50 centavos de 10 centavos? Bom dia Oi? Tem nada não Segundo pedágio do Rio de Janeiro Estou pagando Olha os boi de corte aí, ó Tudo pra corte aí, ó Aqueles que eu te mostrei lá atrás E eu fiz assim, ó Ali é tudo boi de corte Oi? É É, mas pra lá, ó O tempo tá aberto Tá bom demais, hein? É, tá abrindo, ó Graças a Deus o tempo tá abrindo pra lá, ó Deus ajude que daqui até São Paulo A gente não se molhe, com a fé em Deus E a gente já se molhou demais ontem, cara Eu tô com uma bolsa aqui, rapaz E eu digo, não, essa bolsa Olhei todinha Olha, esse material aqui por dentro é impermeável Realmente é impermeável Mas o zíper Entrou água pelo zíper Molhou algumas coisas Mas nosso principal é nossa roupa, né Que tá no baú Baú, você já sabe Não molha de jeito nenhum Então Já A A bolsa, né Tinha uma coberta, né Tinha uma coberta A toalha A toalha molhou um pouquinho A coberta molhou mais do que a toalha Não sei o porquê E as outras coisas É, tudo coisa seco Não molha, não Entendeu? É, produtos de higiene É Perfumes, cremes Essas coisas, né Então Não molha, não Rodovia do Aço 393 Estamos nela E vamos que vamos O sol tá abrindo timidamente Tá bom demais, tio Mas por isso aí dá pra passar Nossas roupas mesmo secou Que no vento seca rapidinho Vamos embora Rio das Flores Paraíba do Sul Mais um posto de combust Ponte sobre o rio Paraíba do Sul Novamente Olha o bichão aí, ó Esse é abençoado, viu Show de bola Vassouras Vassouras Rio das Flores Limites De município Esse camarada aqui Ele anda bem na manha mesmo Pense É de longe Que eu venho no fundo Dele aí É de longe, cara Que eu venho atrás dele aí E ele anda bem na maciota Só curtindo É isso aí, papai Tá de férias que nem eu? Então vamos curtir, né? Apreciar a paisagem Até mais Tchau